Parece golpe aqui, tô contelado Deus do céu, Eduardo, esse negócio de internet é bom, mas... Sei lá Rapaz, eu tô vendo as propriedades aqui no MS aqui Você não tá entendendo, não Rapaz, daqui a pouco aparece 30 caras em cima do C É, é isso mesmo Eu assim, eu trabalho com exclusividade, né Cliente exclusivo, fazenda exclusiva Então assim, entre eu e você e o dono da fazenda Eu não pego o terceiro Aí eu consigo fazer uma filtragem melhor Mas eu sei que o mercado é bem prostituído É muita conversa fiada, muita mentira Por exemplo, as minhas propriedades, todas elas eu vou pessoalmente Eu faço vistoria nas fazendas, né Então é um pouco diferente aí do trabalho convencional Rapaz, esse negócio de exclusividade aí é bom É, porque você pega uma área aí, o cara descobre, ele já anuncia no LX, anuncia no Facebook O outro já passa e vai passando, vai passando, vai passando, tem 50 em cima E aí que você vai ver a área, não tem nada a ver com o que foi anunciado Não tem nada, rapaz Uma vez eu fui ver Dois meses atrás, eu vi uma propriedade ali em T.I. Lagoa Aham E... Rapaz, o cara, você acredita que o cara falou pra mim Um amigo meu que indicou Meu amigo de Prudente ali Fui ver a propriedade O cara falou, ah, a propriedade é isso, 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 aquilo Deve ver, vamos ver, vamos ver, velho Cheguei lá Cheguei lá O cara falou que a área era, tinha só 20% de reserva E tarará, e tarará, cheguei lá 60% era mato Era o contrário? Eu falei, ah, bicho, se quiser eu não vou nem andar nela não Vai embora, porque nesse preço aí, do tanto de mato que ela tem, pra mim não serve Aí... Ah, vamos olhar, né? Já tá aqui Falei, aí, eu tava com ele, de caminhoneta com ele, né? De carona Falei, então vamos, mas pra mim não interessa Não, já fico sabendo já, pra não ficar perdendo tempo O mato do Cês aí, não tem valor, assim? Não tem benefício? Porque aqui no Mato Grosso, o mato é caro Porque tem muita madeira? Não, pra nós aqui, tem valor sim Até, se quiser comprar a área só pra mato Pra você averbar depois Tem valor só aqui É porque, como é uma área menor Se você for comprar só mato também Fica meio viável, né? Não, mas eu falo assim No sentido, por exemplo A Mato, vocês aí, não tem madeira que você pode ir lá Extrair, vender, ganhar dinheiro? Não, 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 aqui não Aí de vocês tem? Vixe Tá doido Eu tenho amigo meu aqui que vive só de mato Só ele tem 150 mil hectares de mato O cara é bilionário Tem mercado pra tudo, né? É, pô Pra você ter uma ideia Uma tora de IP É claro que depende do tamanho, da bitola e tal Mas chega a ser 10 mil reais uma tora Uma tora lá no mato Então, mas pra nós aqui Aí o IP não pode tirar, ué? Não, que pode Que é normal Faz o projeto certinho Extrair Aqui, aqui Que não pode? É, cada região tem um jeito, né? É porque também a área A área de preservação aí É maior do que aqui Aqui, 20% É Não, aqui tem lugar aqui Que é É que nem, por exemplo Eu moro no Cerrado O Cerrado aqui É 60% de abertura Só que as áreas do Cerrado A mata Não tem benefício nenhum Nem madeira tem Nem pra cerca Pra nada Nada, nada Você tem que comprar tudo de fora E no bioma amazônico A vantagem é que as madeiras Tem, né? Muita madeira Dá pra vender Ganhar dinheiro Um monte de coisa Sim Então, eu até fui Eu fui ver uma propriedade também Em Tiquira Não sei se você já ouviu falar Pé de Rondonópolis ali Sei, sei Região boa Logística boa demais Chove bem também O chove bem do Cerrado Quanto? Só pra mim entender O que é que chove bem? Ah Tem que pra nós aqui Chove bem Que é 1.800 Ah É, pra nós aqui Chove bem é 2.500 É, então Aí se você pegar Se você pegar pro lado do MS aqui Pega o São Paulo Paraná Aí já chove 1.500 Aí já cai bem, né? É Só que também Só que também Preço de terra aqui também É porque Fica de logística, né? Tudo certo Sim, cara Logística é É no mínimo 70% do preço De uma terra Por exemplo Eu tenho uma terra aqui Num lugar mais longe Que se ela fosse aqui Onde é que eu moro Ela é 80 milhão Qualquer hora Lá onde é que ela Onde é que ela tá O valor de mercado dela É 20 milhão O cara tá vendendo por 13 Porque tá com mais dívida Tal E Mas é O que você falou? Logística É, logística Logística é tudo Então Então essa Pensa na propriedade boa Viginha de soja Boa mesmo Só que pega Passa o A linha de trem Pega Sai do norte O ferrogrão, né? É E passa dentro dela Você acredita? Nossa Não, mas por que Que você acha Que fica ruim? Ah Fica ruim Porque Na verdade Aí eles fizeram Um baixadão Assim, ó Mas é fundo mesmo É uma coisa Que fosse um rio Tá certo Tem a cerca Tem tudo Entendeu? Tem o passador Do gado Mas é Sabe quando você Não gosta? É quando não A gente não identifica Pode ser o melhor negócio Do mundo, sabe? Mas se você não gostar Não faz sentido Na verdade Se eu tivesse comprado Se eu tivesse comprado ela Quando eu fui ver Tinha ganhado Tinha ganhado dinheiro Só que Sei lá Não Se você não se sentiu bem Não faz sentido Eu tenho uma arentiquira lá É mil hectares Com 700 plantando Só que é É caro, né? Não é barato Ah, sim Aí Quer dizer Nem é tão caro assim Porque aqui Onde é que eu moro O Mara plantando soja Há mais de 10 anos Você não compra Por menos que mil e quinhentas Saca Aqui em Tangará Mil e quinhentas Por hectare? Por hectare Eita porra É E lá eles estão pedindo 700 Talvez até faz por menos Dá um prazo longo E tal Aqui Aqui pra não ir no Paraná Na área de soja Aqui Os caras pedem Se for uma terra Terra boa mesmo Terra vermelha, né? Terra vermelha É 1.800 2.000 Saca De soja Só que é por alqueire, né? Não por hectare Na verdade Hoje vai dar 400 mil Por alqueire Que é alqueire 2.4, né? Mas eu tenho um cliente Me ligou ontem Lá de Luiziana Perto de Campo Morão O vizinho Mandou 600 mil reais No alqueire da terra dele Mas é porque Lá é Mas ele planta soja lá? Planta Ah, que palmo É esse preço É O vizinho mandou Eu acho que é Eu não sei Eu não sei Não sei quanto é saco Mas em dinheiro Dá Dá esse valor Aí até um pouco mais Aí ele me ligou Querendo comprar Algumas coisas pra cá E tal Também Não sei o que vai dar A área grande É difícil negociar Rapaz É complicado demais Documento Você fala? Ah, é uma série De fatores O cara grande Ele não precisa vender O cara grande Você compra dele Se ele paga Se você pagar o preço Que ele quer Entendeu? Aí é complicado E você vende Aí precisa aumentar Ó mãe Fecha essa porta E faz um favor É Obrigado Aí você É difícil Como é que você negocia Com o cara Ou você paga O que ele quer E não precisa vender Ou não compra O que eu falo Pro pessoal É o seguinte Eu vejo uma região Assim Boa Que tá em desenvolvimento Compra uma área De alguém que realmente Quer vender E precisa vender E aí tu vai comprando Áreas menores Assim por perto E faz uma fazenda Melhor opção Sim Tem um pessoal Pessoal daqui Que eu Aqui na verdade Falei em Londrina Mas é Sertanopes Do lado É só pra se localizar É FCT é mais ou menos A base Pessoal daqui Eu conheço dois caras Comprou em Vila Rica E com fresa É lá na divisa Com o Pará já É lá pra Outro lado né É Ah cara Cresceu demais Cresceu Aqui no Mato Grosso Não tem um lugar Que não tem soja Cara Eu desconheço Eu desconheço Sobe bem demais Cada bimboca Que você fala Meu Deus Pra você ter uma ideia Cara Ó Tem uma fazenda Chamada Se você digitar No Youtube Fazenda Nova Santana O cara tem Só sei que de planta É 20 mil hectares Agora você imagina O tamanho da fazenda Tá Então vai passar De 100 mil hectares A fazenda Eles estão plantando É eles estão plantando Lá na divisa Com o Amazonas Cara O calcário Chega lá No mínimo No mínimo Uns 500 reais A tonelada No mínimo Só que lá é produtivo Cara Lá você É terra boa demais Lá você Você planta Lá você Cora Lá você Não vou dizer No primeiro ano Mas com 5 5 a 6 anos De planta Lá você passa De sem saco A qualquer hora É foda A terra é foda Ali onde está Também desenvolvendo Bem Ali é Rondônia Sim Só que assim Cara Rondônia Eu tenho muito cliente Em Rondônia Só que em Rondônia Está bem caro E Mais caro Que aqui É que assim Lucas Deixa eu te explicar A gente tem uma brecha De valores Muito grande Entre terra legal E terra irregular Por exemplo Eu tenho uma área Aqui de mil hectares Com 500 abertos Ela é irregular Ambientalmente Documentalmente Hoje você compra Uma área dessa Por 4 milhões Mil hectares Com 500 abertos Certo? Hoje uma terra Uma terra regular Num lugar barato Que está começando agora Regular Com 4 milhões Você compra 100 hectares Entendeu? O nível da conversa Então tem uma lacuna Muito grande E isso que eu gosto De explicar para as pessoas Olha E assim A terra Lucas A terra está Para dar um tombo Aqui tão grande Que você não está entendendo Isso é nível de Brasil Essa questão ambiental Está apertando Eu tenho amigos meus Que estão perdendo Fazenda Então as terras Que está regular Vai dar um tombo De no mínimo 50% Dentro de um ano Terra que você comprou Paga 10 milhão Ano que vem É 20 Terra regular Ambientalmente E documentalmente É porque Ainda mais Entrou Mudou esse governo Aí Para valorizar Essas coisas Vai ser difícil Não tem meio termo Ou é 2008 Para trás Ou não é Não tem meio termo Então está nessa pegada Eu ainda tenho cliente Que compra esse tipo de área Mas assim O meu papel aqui É ser transparente Ser honesto com a pessoa E explicar Olha É uma área barata Assim 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 Assado Sabe Amanhã ou depois Você pode talvez Não conseguir vender Teu gado Pode não conseguir Vender a tua soja Ou até mesmo Você tem que fazer O prade Ou perder a terra Eu não estou sendo Extremista aqui não Estou sendo assim Bem incisivo E desenhando Uma realidade Bem próxima Ah Eu vou ser bem sincero Eu já não Não tenho coragem De comprar o trem Irregular não Prefiro ter pouco Do que ter Vai saber o dia de amanhã Sim E o mercado Ele vai se balanceando Por que que Por que que O comodita Só julgado assim É um dos fatores Tá Por que que perdeu o valor Muita área aberta Abriu Abriu demais Muita gente produzindo Sabe E Por exemplo Uma das dificuldades Minha aqui Eu tenho Por exemplo Eu tenho uma área aqui De 13 milhões Uma área Um exemplo E aí Uma área com Trezentos e poucos Hectares abertos Aí você Eu estou te atendendo aqui E você fala Ah Jax 300 hectares Caralho É foda É pouco Ok Tudo bem Mas é uma área regular Aí um cara lá do Pará Te liga e fala Assim Lucas Eu tenho aqui 1500 hectares abertos Por 10 milhões Você fica louco Fala Porra Olha o Jax Querendo Botar no meu cu Lá em 300 hectares Tá louco Vou ficar rico Aí tu vai lá E compra Sabe Só que A que preço Isso que eu gosto De explicar Entendeu É isso Então Você fala Que É onde você mora Que você fala Que compra Uns 100 hectares Não Hoje você vai comprar Tipo assim Me dá uma ideia De valor Pra mim Direcionar alguma coisa Uns 4 milhões Que eu te falei Cara O que que eu tenho Hoje de 4 conto Eu tenho uma área 100 hectares Já plantando soja No Noroeste No Mato Grosso É barato Tá arrendada ela Não O cara tá tocando O cara tá Tipo assim Ele deu uma endividada Deve um dinheiro Pra gente aqui também E daí A gente precisa vender Pra receber E pagar ele Consiga um prazo bom Pra você Que lugar que é Fica em Contra Iguaçu Mato Grosso Não haria Nem perto de onde Perto de nada Não tô Não tô brincando Se você olhar No mapa assim Do estado Ela tá lá na pontinha Assim do lado direito Sentido Rondônia Região Muito boa Bem produtiva Chove bem Janela boa Terra boa Qual que é a Logística dela Ela fica a 22km Do armazém Armazém E secador Fica a 4km Do asfalto E 20km Da cidade Da cidade De Cotriguaçu Cotriguaçu É Esse é o fim do mundo É nada Mato Grosso é muito grande Eu vou falar direto Você é da onde mesmo? Tangará? Eu moro em Tangará da Serra Tangará Até Cotriguaçu Da quantos quilômetros? Cara Daqui lá Vai dar Vai dar uns 750km Tangará Hoje é o que? E o preço aí? Como é que é? Depende Tipo assim Terra vermelha Não tem mercado Sabe? Terra de Não tem mercado Não tem comércio É muito caro Aí sobra as terras arenosas Terra arenosa Por exemplo Eu tenho uma terra aqui Do meu vizinho aqui mesmo Ele tem 800 hectares Com 500 abertos Ele tá pedindo 9 milhões Só que é arenoso Logística top Aí é massa Aí asfalto Pá Tudo massa Mas é arenoso 500 hectares Quantos abertos você falou? Não 800 com 500 Documentada? Regular Área regular E é pasta? Não Ele Ele Tá terminando de abrir agora Sabe? Mas tudo com licença Tudo certinho e tal Sem erro Ah então Ele tá abrindo ela agora É Ele já abriu na verdade Já Já enlerou Gradeou Eu não sei se ele jogou capinha Tem tempo que eu não fui lá E se eu não fui Na terra dele ainda E comodoro Você conhece ou não? Cara Comodoro É divisa com Bolívia É Bolívia Perdi o Número também Peraí Deixa eu botar o computador Pra carregar Comodoro Eu nunca fui não Mas eu já vi falar Muito gado lá Eu acho Comodoro Tem muito gado Deixa eu dar uma olhada Aqui Tem uns lugares aqui No Mato Grosso É porque Jaco É o seguinte Eu queria uma terra Pra gado Certo? Mas também pensando Talvez futuramente Aí De uma soja Tá chegando nela Já tem soja Tudo quanto é lugar Tem soja Comodoro Cadê essa Birosca de Comodoro Vá do Bulgri Você colocou aí Tangara da Serra Você vendo aqui Ou não colocou? Deixa eu entrar aqui Ah Comodoro Achei aqui Meu avô Tinha terra Em Juara Ah Juara É top Vixe Cidadão O que aconteceu Tomaram posse da terra O cara foi comprando Comprando em volta Ficou a do meu avô No meio Meu avô não ia lá Era fechado O cara grilou ela Demais Isso aqui aconteceu demais Meu pai veio do Paraná Pra cá O pai perdeu tudo também Com Negócio errado Juara hoje é soja Soja Muito caro as terras lá Muito produtivo Juara já é noroeste Isso É noroeste do estado Você mexe com o que aí? Tem a de soja aqui Mas tá arrendado Você pega quantos De arrenda aí? 50 por alqueiro Mais inverno Aqui em Itangará A gente pega 15 sacas de soja E 7, 8 de milho É a renda da região Mas por alqueiro? Não Por hectare Ah Vai dar uns 35 É Aí tem o milho também Deixa eu entrar Se eu entrei Pela outro aplicativo Que não achei Aqui em Itangará Você fala que a região Na verdade A região que você mais Mostra Tem propriedade Pra mostrar É no noroeste Ah Porque as melhores terras E as As que dá pra comprar Nos outros lugares É tudo incomprável Onde você vai comprar Terra vermelha? Não compra Coisa absurda É Oh Deixa eu falar pra você Eu tenho um negócio aqui Que é um negócio Pra ganhar dinheiro Sabe? Tem um Tem um amigo meu Que ele tá com Tem uma fazenda Lá no norte do estado Fazendo dona top Fazendo dele Toda montada É uma fazenda Pra 1300 cabeças No rotacionado Sabe? Hoje ela tá No semi extensivo Tá com 700 cabeças No semi extensivo Pra você ter uma ideia Certo Então Aí esse cara Ele Ele Fez uma dívida Minha pesada aí E Ele precisa pagar Essa dívida No máximo Até semana que vem Sabe? E o cara Tá Tá derretendo Fazenda Tá derretendo Fazenda de De mais de 20 milhão O cara tá entregando Por 13 E E E E eu consigo Um financiamento Nela Pra você pagar Ela com 14 anos Ah, mas aí Fica Fora pra mim É Até pra mim Poucos cabeças Né Uma área grande Então Então Você 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 vê o que você tem Aí Não sei O que você tem Pra Daí se você puder Me mandar Pra mim Ter uma base De De Por foto Não sei Sim É Tem essa Tem essa aí De Contra Iguaçu O problema É assim É difícil Encontrar Ela regular Como a gente Trabalha Dentro da lei Tudo certinho Pra não correr Risco De Nenhum Nenhum Lado É A gente vai Eu Tipo Eu gasto Muito dinheiro Porque você vai Você olha as fazendas Você gosta Tudo Quando você chega Assim e fala Eu quero Se encargar A fazenda Eu quero APF O cara Não sabe Nem o que é Isso Entendeu Isso aí Que é Foda Então Às vezes De De 40 fazendas Que eu tenho Duas Três Só Que serve O restante Tudo é Regular Sim Aí Você acaba Ficando Sem opção Porque Vai fazer O que Como é Que eu vou Te oferecer Uma terra Aqui Que não Tá Regular É Foda Eu até Tenho Ela No meu Portfólio Mas Eu sou Obrigado A te Falar Assim 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 Assado O problema Do norte É isso É É É É É Uma coisa Você pega A área Que tá Crescendo De Soja Ali A maioria Sem documento Também Sem documento É As que tem As que tem Escritura Ou que tá Com título Que já dá Pra fazer Escritura Absurdo É É É Bem Já valorizado Mas cara Essa terra Que eu falei Pra você De Cotriguaçu É uma área Interessante Porque Sai menos De Sai 250 reais A saca E é Uma área Que Dá pra Arrendar Ela também Pra gado Pra soja Se fosse Uma área De pecuária Eu teria Interesse Mas Lavoura Não É Minha praia Não Não Também Eu quero Como eu te falei Que querer Comprar É Pra pecuária Até Porque Você consegue Comprar Também Um Um Pouquinho Mais Porque Você pega Uma área Pronta Dessa Não 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 dá Cara Dá uma olhada Nessa terra Do meu vizinho Aqui Pra você É uma área Boa de Logística Tipo assim Ah Eu quero ir Lá na fazenda Beleza Tu pega o avião Vai bater Aqui dentro Do aeroporto Internacional De Cuiabá Até dentro da fazenda Você não gasta Três horas Dentro da fazenda Você fala aí Em Tagará É De quantos Que você falou mesmo Oitocentos Como é Oitocentos com quinhentos Aberto É uma terra arenosa Mas se você Quer pra pecuária Desce além Mas ela é Documentada Certinho Tudo Com simcara APF Tudo redondinho Quanto por cento De reserva Que ela vai ter 60% Não 40% De reserva Ah tá Ela era fechada E pegou a licença Pra abrir os 60 Sim Três anos Pra conseguir licença Pra você ter uma ideia É Se fosse agora Eu acho que ele nem conseguia Não Esquece Esquece Marina Silva Aí no meio ambiente Ficou bom pra caramba É Nossa Tem muitos amigos meus Que moram lá no Nortão Lá Que não sabem o que fazer Porque Assim Comprou terra Com forma nova E tal E agora A lei é clara Ou Ou recupera a área degradada Ou perde a terra É foda Fala 6 hectare Aqui em casa E vamos ver Aqui Prender o trator Prender o pai Por Deus Que pai é velho Mas olha É uma humilhação Dos infernos Mas o Zom Tá em cima Cara Tipo assim Pensando no teu perfil Aí É uma área Que eu acho que Você deveria dar uma olhada É uma área Que tem preço E é uma área Que não tem Assim Benfeitoria pesada Vai valorizar muito Cara Vai valorizar bastante Ele tá Na verdade Nem jogou o capim Nela Cara Ele plantou Soja lá Plantou acho que Uns 4, 5 hectares De soja Pra fazer um teste A soja Veio a coisa mais linda Do mundo Se você plantar capim Numa terra dessa E ficar com ela Amansando ela Uns 2, 3 anos Aí você adoba o preço Essa terra Fácil Só no primeiro ano Só jogar capim E fazer uma estruturazinha Qual que é o valor Nela mesmo Que você falou É 9 conto Mas não havia um prazo De repente Eu consigo um prazo Bom pra você Mas você não tem foto dela Foto eu acho que eu não vou ter Porque eu perdi meu celular Mas eu tenho um vídeo Que eu Que eu faço vídeo E posto No YouTube Pra mandar link Pra ficar mais fácil Pra ficar muito pesado Mas eu mando aqui pra você Ela é 800 hectares Tem barracão Pra maquinário Tem casa Adovenaria Internet Telefone Wi-Fi Pro YouTube Capisco Tem tudo Eu vi que você mostrou Sabe o que eu achei Você Entrou no YouTube Tem um canal Que eu sigo Ali E aí Apareceu Sei lá Aí Você tava mostrando Uma área Não sei se esse cara É do Paraná Ah Ah Eu acho que sim Acho que eu vi Eu atendo gente Do Brasil inteiro Aqui Do quanto é lugar Aquela Fazendinha que você mostrou Era boa Top né Você viu Acabou que eles comprou Não Cara Tamo em negociação O cara tá levantando A entrada Tem que ter entrada Ele quer que eu financie Pra ele O financiamento É O financiamento Fica 3 milhões e meio De entrada Um ano de carência Mais 14 anos Mas Ele tem que ter entrada Se não tiver entrada Eu não consigo fazer nada Esse é consórcio Que você faz O meu aqui é consórcio Só que é um consórcio Que não precisa esperar A contemplação Já tá pré-aprovado Mas é Qual que é a instituição A Zema Não conheço É daí Não O dono dela A financeira É o governador de Minas Romeu Zema Aí eu represento eles Aqui no Mato Grosso Só que eu trabalho Mais com rural Mas dá pra fazer De carro De moto Trator Caminhão Qualquer coisa Mas sou focado Mais no agro Ainda mais agora Que o governo Travou o recurso Não tem FCO Não tem nada O consórcio Vai explodir É uma opção Só que é barato Barato Às vezes até aumenta O lance Ah certeza Mas no caso Dessa fazenda Aqui já tá Já tá Já tá pré-aprovado É só o cara Ter a entrada E o restante Eu faço por aqui Aí ele paga É por ano Ou paga Por mês Dessa fazenda Aqui nesse caso Específico É por ano Nossa Aquela lá Que você mostrou Pra ele É tudo grande É mil hectares Com 330 aberto Ah mas É outro preço O financiamento Dela é assim Essa entrada Que eu te falei Tem um ano De carência Vai dar 14 parcelas De um milhão E pouco por ano Mas ainda tá falando Terra de quantos Mil por alqueira Ou por hectare Que seja Terra de Se for a área aberta Tá saindo Aquela lá Conilza Conilza Juína Juína Ah o que eu vi lá Era Não é Juína não É Conilza Pra baixo Guariba Ah não sei Tá no vídeo Tá não Beleza Então Aí É É É uma terra maior É uma terra mais grande É maior Tô vendo pelo preço Mas Ô vou falar pra você Se você tiver A condiçãozinha Se você colocar lá Umas mil Umas Vou botar aqui Umas 600 700 vacas paridas E Agora não vou dizer Porque o gato Tá ruim de preço Né Mas Se você tiver A condição De De complementar A renda Que você tem aí Esse vai ficar rico Vai descirar um patrimônio Fudido É Maldura É o cara pagar Quanto que é Tem que pagar por ano Milhão Milhão e pouco por ano Tem que vender Bezer 500 Vez Maria Tem que ter Mil Mil vacas Pra vender A dois Conto Dois Nem Pega isso Né Hoje Lá em Dois Contos Dois Dois E cem Tá aqui Onde é que eu moro Que aqui O gado é mais caro Lá embaixo Vai tá 1 900 Mais ou menos No pau Vé Lá embaixo Você fala Onde Ali Embarou Garça Não Não Lá embaixo É Norte Né Nortão Aqui é caro Aqui na barra Do Google Aqui Onde é que eu tô É caro O gado Aqui é bem valorizado Por conta de lojista Né É Aqui é mais Arroba lá no Pará Acho que tá 210 Conto 220 Conto Arroba é do que? Do bezerro? Não Boi gordo É Aqui é 250 Né É Mas lá no Pará Caiu bastante É Mas beleza Jax Aí você Você vê aí Tá Já se Já se conhece Eu te mandei o vídeo Aí da foto Do meu vizinho Aqui Da fazenda dele É uma fazenda Boa Tem duas matrículas Fazenda dele Eu acho que eu consigo Um prazo De três anos pra frente Eu acho que eu consigo Falar com ele Beleza Se aparecer alguma outra coisa Aí também Tamo aí Tá bom Beleza Tá jóia? Tá jóia então Fechado Fica com Deus aí Valeu Abraço Tchau 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 Tchau